Pra todas as meninas firmeza, pra todos os caras não mexem, vai começar mais uma, na Paraná Oeste, caralho, caralho, barulho para, Mandy, calma pra cá, calma pra cá, sativa. Eu quero toda a vibe do mundo para as MCs, porque se vocês querem rima boa, vocês têm que ter uma plateia, mas vocês são maravilhosos, vocês são a melhor plateia que vem. Levanta a mão geral, família, levanta a mão geral, tá só começando, levanta a mão geral que tá só começando. Tá vendo? É a DJ, é a DJ, Medusa é o nome da gata, bora, forvilha, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Chega assim, chega assim, chega assim, pela bolota do seu olho eu vejo que tem assustada, você não é sativa, é o primo afato da quebrada, você tá ligado, eu faço free, e esse freestyle eu vou fazendo aqui pra evoluir, pode ver, você tá ligado, nessa fita é o segredo, pela sua cara eu vejo que você tá com medo, então eu vou fazendo o freestyle até o fim, você não consegue ir aqui e ganhar de mim, porque eu faço agora e a rima é um proceder, vai ser difícil aqui pra você me vencer, então você tá ligado, olha no meu olho, porque eu vim aqui pra ganhar, você tá ligado, nessa rima você não vai prosperar, porque você tá ligado, não tem adianta, porque agora eu tô falando, você aqui é a minha janta. E aí, o que que há? Ela te atacou, você vai deixar! E aí, o que que há? Ela te atacou, você vai deixar! Olha essa mina, pode fazer de viagem, dessa vez mano, você não é o personagem, tá aqui, dessa vez eu sou o Billy, você é a mente, você não é espertona, porque a minha rima te entrega, então aê, eu chego e me acompanha, bagulho é bem louco e a minha brisa vai logo e te balança, bagulho não tem mofo, aqui é bem cuidado, o meu jardim é prospero, então eu trago fardo, aí, ó, já que você me entende, eu falo pra você, pra você ver como que ataco a sua mente, aê, aê, só presta atenção, não vai querer, não ouça a fona, sai daqui na minha sessão, ó, ó, tudo é foda, aê, eu te ataco, então seu sangue, dessa vez aqui que jorra, ah, traz a jarra, eu faço suco, mentira, não preciso de groselha, porque mano, aqui é o suco, ah, ah, eu suco mesmo, então põe gelo, dessa vez suco whisky, mano, então eu sou seu medo, aqui, dessa vez, eu ponho, quer te, quer te dizer seu pesadelo, não seu sonho. Ai, paraca, barulho, barulho, pessoal, vamos olhar, aê, 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 ponte, ponte, grita pra vocês, otários, deixa eu matar aqui, peraí, pô, tá louco, que isso, meu Deus, pra quem, ó, meu cordão, hein, aí, tá bem, tá gravado, chute, mas é, aí, família, sem mais delonga, barulho para quem gostou das imagimentes, sativa, sativa, um a zero, família, mas avisa pra ela que tudo que vai, volta, e quem terminou, começa, avisa ela que cê tá querendo o sangue dela, cê tá querendo dar um gole no sangue dela, porque tá sinistro, aê, em casa nós já tá acompanhando, cê tá vendo, é só rima brada, vai, não interesse com nós, eu vou levantar a mão, aê, eu aceito uma abaixada, hein, só vou pro segundo, não é, elas não bateram, cê, 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 cadê a poseada, cê, 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 cê. É o pus do vasquete, eu te dou, tô com o memo Se é altura, porque mano, eu sou flu Se é que cê entende, eu sou assim Eu te falo mesmo como que se faz Tá nervosa é? Quem diria, né? A resposta aqui não traz Que que é isso? Mata ela, mata ela Falou um bolão, falou um bolão Aê, 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 aê Aí parceira, sem querer, desmerecer Não é porque é minha primeira vez Que eu vou baixar minha cabeça pra você Porque agora eu tô falando Você é truço Porque esse resultado agora não foi justo Você falou primeiro que ia colocar Você é louca, filha Não preciso vir aqui safar Porque agora eu tô falando Nessa fita cê perdeu Não preciso do seu baseado Porque eu tenho o meu Eu pedi porque você Você ofereceu, minha filha Você não aguenta o fato da polícia Você se perdeu Terceiro! 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 Você ofereceu, minha filha Ela chamou de panelada Ela falou que você é Miguel Eu tô maliado, Truta Mas aê, mas aê Despediu o terceiro! Então levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão aí em casa, família Não é pra quem? Ai, deixa eu puxar a frente da esta vez Quem vai puxar? Gira! Puxa a mão da mente Puxa a cabeça! Levanta a mão, levanta a mão! Eu tô querendo apanhar não Por isso que eu pedi permissão Pra puxar alguém, entendeu? Vai, vai, afinal você não pode limpar Mas, pai, você é louro Sai, cara, eu não tenho limpar Mas, ai, eu vou me levantar a mão, levantar a mão Não existe não, hein? Não existe não, cara A moça tá comentando Vai! Aê, eu entendi, aê, eu entendi Mas só vai se eu tá ouvindo Quando todo mundo tiver com a mão levantada E não pensa que eu não tô vendo Quem começa? Te chamou de ferra, te chamou de panelada Falou que você é sapa Falou que você é Miguel Abaziado Eu quero ouvir Eu particularmente Eu não fechava 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 Ai, mãe Quem tem cara vai em casa Fala com nós Fala com nós Levanta a mão A DJ Medusa no fim de caralho Faz a sorte Olha o flash Basta a vida no pé Basta a vida no pé Faz a sorte Faz a sorte Faz a sorte Olha o flash Olha o flash Mata a cabina do céu Mata a cabina do céu Mata a cabina do céu É a primeira vez que manda E não, agora eu tô sentida Eu não vou me preocupar com nada Porque essa daqui É a batalha da minha vida Porque agora eu passo E eu trago aqui Tudo com compromisso Para de achar que eu não dorma Porque você nem é tudo isso Cê entendeu? Qual é a da vida? Pra mim a todo instante Você pode falar o que você quiser Porque eu não te conheço Você nem me esqueci Infante Tá travando essa batalha de sangue Que pena Não consegue batalhar Chama pra batalha de tema Então vai ver mano Eu te ataco é sem dó Primeira batalha da vida Última Arrançó Ae Tua mulher foda mano Eu sei significante Eu não trago E olha como é simples Você não sabe falar Porque tá nervosa meu mano Porque é significante Fez um rap bem simples Oh Tua mulher foda Eu te falo mesmo Como se encarçar no beat Oh Você tá chegando Agora mano Demorou A professora já opositou Porque meu rap é x Então vamos fazer assim 1 2 3 2 Então chego nessa rima Nessa fita pode pá Você não vai conseguir me matar Porque você vai precisar De muito agora Nessa rima Tá ligado outra vez Na rima eu sou sensei Imagina que eu sou Que freestyle Agora eu prosperei Você não vale nada Nessa fita Porque agora eu falo Nessa porra Vai ficar esquisito Você é sensei Demorou A minha rima Eu mostro pra você Como é que nua e crua Você é sensei Demorou Eu chego com a arte marcial Eu faço rima aqui na rua Ae Você merece bem Eu falo pra você Dessa vez Mas olha só que fita Você não encaixou no beat Porque mano Eu já falei Eu sei o rap Não foi o jundô Ah Então você agora Nessa fita pode Que que essa é certeira Porque eu não faço justi Porque agora na minha arte racial Aqui eu luto pra poeira Então Porque agora eu tá ligado Porque agora eu vou falando Que aqui eu sou um digreto Eu não luto judiço Porque eu não faço capoeira Eu tô falsa Que coisa de preto Pode par Demorou na capoeira Firmeza mais na rima Mano você manda mal É melhor tirar o mic da Samão Abre a roda e pode par Chama pra ela Tocar um pinimbau Abre a roda Tô fazendo o que Travei Mais questão de free party Pode ficar que eu fosse feliz Travou Pode par Mas foi bem legal Primeira vez Pode par Continuando Não tá nada mal Cê que sabe Bagulho é louco É treinando Metendo as cara Que cê mata os outros No rap Tá em falta Porque prefere ficar lá Na casa deles Em vez de vir assistir Aprender com a vida Porque bem Faz mais do que eles Ignorem 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 O que aconteceu? Aconteceu Mas tem de família Sem mais delongas Vamos para a votação Puxe minha parceirinha Cês abriram acima Sejam justos Quem não gostou palminha Muito barulho pra quem começou A minha esquerda para a Mende Pode puxar Muito barulho A minha direita para a Sativa Sativa para a próxima fase Muito barulho pra Bende Pra Bende Pra Bende Parabéns 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 Ou Se eu quiser conhecer um pouquinho mais Se eu quiser conhecer um pouquinho mais Da Mende a Missy Onde que eu vejo Gente, segue lá no Instagram Manda Pretinha É isso É isso É isso Ela me aceitou Pelo certo momento Tchau Tchau